Galera, antes do vídeo começar eu queria avisar pra vocês conferirem o vídeo que eu gravei com as vacas da Todd aqui na descrição do canal Confere lá que o vídeo ficou bem legal, vamos pro vídeo então Vamos lá galera Galera, estamos aqui em mais um vídeo dos caminhoneiros né Peck? Exatamente galera, os caminhoneiros retornaram galera porque tem uma nova versão do Cluster Truck Que agora adiciona aí, no caso, uns mapas de Halloween, uma campanha um pouco diferenciada E já que a gente é caminhoneiro, nós vai ver que quer caminhoneiro A galera tava pedindo pros caminhoneiros voltarem, mas não voltou Voltou galera, voltou E galera, pra você ser caminhoneiro, você tem que dar o tchau bala lá aqui né moço Exatamente Galera, caminhoneiro não tem época de festivo não, é natal, é halloween É que os namorados estão trabalhando E o pior é que é verdade, você pode qualquer dia da semana andar na estrada, duvido se não achar um caminhoneiro Mas sempre tem um caminhoneiro lá né Verdade hein Todo dia da sua vida, galera, se for andar na estrada vai ter um caminhoneiro Caminhoneiro sempre trabalha, porque o caminhoneiro tá sempre nativo Tá sempre nativo, então vamos começar aqui o mapa dos caminhoneiros, o pessoal do Halloween O pessoal do Halloween O especial Halloween, então vamos lá, o primeiro mapa Vou botar o meu boné dos caminhoneiros, vambora Rapaz, eita caramba Ih, Peck, quem que tá? Tá vendo que tá tudo diferente? É porque eu comprei novos poderes, eu comprei o poder do Superhot, que é aquele jogo que tipo, fica tudo parado Ah Parado E esse outro poder aqui é o teleporte, filho Você pode se transportar naquele local? O que é isso, velho? Naquele lugar de origem, o que é isso? Ih, tá jogando o caminhão pra cima, velho Tá assustando, ah, o Superhot, então você pode congelar o tempo, velho Eu posso congelar o tempo, Peck, é muito legal Olha que doido Olha Galera, eu prefiro o poder do duplo pulo, hein Então, retorna, filho Opa, retorna Ah, mas é que tá, eu quero que você retorne pro poder do duplo Mas sabe por quê? Por quê? Um caminhoneiro, tá sempre na sua existência Eu vou fazer um questionamento pra vocês Você vê mais caminhão novo na estrada ou no antigo? Rapaz, eu vejo mais antigo Sabe por quê? Porque o caminhoneiro tá na essência de sempre ter aquele caminhão certinho Sempre ter aquele caminhão pra sempre, velho Então vamos lá, aqui no segundo mapa, galera, com o poder do duplo pulo Que é mais rápido também, galera Não sei, fica parando, mas Não, fica melhor, vai embora Tem feio caminhão não Ah, você tá enferrujado, hein Você tá enferrujado, só passa um pouco de óleo Passa um pouco de óleo Eu queria fazer uma curva, velho Esse caminhão, eu nunca vi com o mapa de caminhoneiros fazer curva Verdade Cuidado com essa parte de tabu Levanta pra cima, né Dá um susto do caminhoneiro Dá um susto do caminhoneiro Nossa Que isso aqui que tem? Que é, irmão? Já começou mal, hein Começou bom mesmo, hein Vambora, filho Não tem medo do Halloween, não, galera Caminhoneiro de qualquer lugar não tá dirigindo, velho Caraca, como é que eu sabia que ia pra cá? Ai, velho Eu não sei, acho que... Que que é isso, velho? Vocês colocaram que é caminhoneiro aqui Maluco, velho Caminhoneiro é doido, filho Nossa, cagada Vai, 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 filho Que é doido, aqui eu tô dando uma bagunça Vai, mano Nossa Tá sem controle, perdeu o controle no caminhoneiro, ó Ai, não vai pular não, velho Eu tinha que pular na porta Ah, não, velho Você tá de brincadeira Não, 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 não Não tem explicação, não Nossa, eu tô ganhando pra sempre aqui Vamos com o meu ponto, ó Mas aí perde o ponto depois que você deu o level fail, né Eu quero fazer uma bagunça nesse mapa aqui Vambora, filho, vambora, 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 vai embora, caminhoneiro Nossa Não confio não, velho? Confio no caminhoneiro não Ah, depois daquele... Não Eu sou o caminhoneiro rei, filho Você pode me respeitar Ô, Mike, por favor, hein Eu confio em você, hein Pô, não, não vai pular, velho Não vai pular, não vai pular, você viu? Pulei, não Eita, você conseguiu? Pô, assim o mapa, filho Caraca Pelo que o caminhoneiro é bom, ele nem sabe o que faz e não dá certo Tem muito caminhoneiro que não sabe nem o que faz, não Ele está com os bons caminhoneiros Nossa, que da hora, pê, cair não Vambora, caminhoneiro Cai na cripta, velho, olha isso Caraca, é verdade E olha, ele tem um monte de mapa novo do concerto que são os player made, né Que são os customs Sim, que os jogadores podem fazer, né E tem o que é muito legal, pê, que eu vi que é dentro de uma casa gigante, velho Daí tem tipo a cozinha, tem a pia Vai, isso é massa, parece legal A gente pode jogar depois, se a galera quiser, né Se a galera quiser, encher de... Porque esses aqui são os mapas de online que, obviamente, os criadores do jogo fizeram, né Zrrr Bala, galera Bala Nossa, que que isso Nossa, já começou ainda, velho Que tanto de caminhão é esse? Nossa, é a balada do caminhoneiro, velho Nossa Esse mapa é legal, hein Acabou, acabou, é o fim, é o fim Vamos aceitar, que é o fim É o fim da dinastia zulu, mano Vamos aceitar, é o fim da dinastia zulu Ah, velho Você sabe quanto é dinastia zulu Não, galera Só não deu certo que o Peck aceitou o fim Nossa, isso é difícil pra caramba, galera Nossa, que difícil mesmo, velho Isso é muito difícil, hein Isso é de conduzão Esse podia ser o chefão Nossa, o que o chefão podia ser só essa fase aqui, galera Que difícil o que, pê? Que que foi isso, velho? Queria bater o caminhão pro primeiro Nossa, esse aqui Eu não sei nem como subir alto, pera aí Olha lá, o caminhão bate e volta, velho É, tá difícil, esse aqui tá complicado Você viu que hipotenusa foi criada ali? Foi gerada? Foi gerada, foi gerada Eu tô até calado Só que eu não sei como que eu faço aqui, velho Tô subindo nesse, velho Você ainda tem que colocar o do poder, mano? Não, meu Esse poder aqui é até o fim, velho Eu acho que você botar o do Grappling Hook dá, hein Do Grappling Hook? Quer colocar? Vamos ver Eu acho que o do Grappling Hook vai dar certo, hein, galera Tá, galera Tipo o Grappling Hook, não Quando o cara é bom Coloca o Grappling Hook Quando o cara é bom, bota o Grappling Hook Vamos lá, o Grappling Hook eu acho que vai dar certo O Grappling Hook é aquele ganchinho pra quem não sabe Vamos lá Falei o Grappling Hook, filho O caminheiro sabe que tem que passar Caraca, tá editando prazo de caminheiro que não tem absolutamente nada a ver com nada, velho Nossa, velho, vamos lá, vamos lá Tive que voltar, velho Vamos lá, vamos lá O Grappling Hook só serviu Mas eu ainda, galera, vou passar aquele mapa lá só quando eu pula, velho Não vai ser no vídeo, não vai Mas eu tenho que honrar a minha palavra do caminheiro, velho Verdade, hein Vamos embora Nossa, ó, e agora? O que a gente faz agora? Eita, tá ali Caminhão Ah, não, Mike, 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 Mike Não, não, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros Você não erraba aquilo lá antes, hein Mas eu ia fazer assim, gente Eu errei porque eu não sabia que era lá Vamos lá, eu confio em você Olha lá, tá vendo agora Tá lá o negócio, velho, não tinha visto Vamos embora, vamos embora, vamos embora Rambar, 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 Rambar Rambar Bala Nossa, bala, galera Nível 7, agora falta mais 3 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abóbora? Abóbora gigantes voando Normal, fi, já enfrentamos coisa pior A gente já foi no inferno do caminhão, velho Sim, que é um local que eu não sabia que existia Descobri depois Vamos embora Nossa, vai ter que subir lá em cismas É que é bala, fi, que desvia de tudo, Micael Nossa, mas você vê muito fácil Não entendi qual tipo vai Ah, que eu desviei, você acha que é fácil? Que eu desviei, né? É, que eu tô só observando, né? Pra mim, que eu tô super atento Que é as abóbora que vem na minha direção Nossa, tá voando, hein Nossa, essa valeu, hein Eu não vi, mas que é muito grande Esse não é pé grande, hein Mas é louco, hein Será que a gente vai ter que matar o deus da abóbora? Eu espero que sim, velho Você gosta de abóbora? Abóbora, você acha que não é ruim Ninguém come abóbora Não gosto Na verdade, não comi Nossa Pimba Rapaz, zarabou Você viu que tem outro aí que você tem que pegar a retilínea? Caminhão Boa Chegamos, chegou, chegou Nossa, esse foi bom Eu fiquei em silêncio Até porque eu fiquei com medo Olha lá, eu vou Mas é algum fantasma? Olha, ele tá fugindo Volta aqui, trem Ai, eu quero jogar o caminhão nele Olha lá Olha lá, tá fugindo de nós Foge não, trem Nossa, agora ferrou, velho Ah, nossa Ele é muito burro, velho Esse aqui é aquele fantasma do Mario, velho Quem te olha pra ele, ele sai fugindo Aqui, volta, agora, olha Viu? Ah, nossa Eita, caraca Que que é isso, velho? Eu vou lutar as mãos Olha isso Caraca, eu falei que ia ter o boss, fi Nenhum caminhoneiro vai embora da luta sem lutar Nossa, que raio Já viu um caminhoneiro que foi embora de uma coisa sem lutar? Nunca vi, galera Sabe por quê? Porque não há Não há mesmo Ah, não Esse aqui é um desafio a se lembrar, hein Ai Bati nesse espantalho, velho Que raiva, velho Fica nervoso Fica nervoso Fica nervoso Fica caro Muito difícil, pode caminhão, caminhão, velho Nossa Tá tenso mesmo, hein Tá tenso mesmo, hein Ai, caraca, velho Quero ter o boné errado aqui, velho Nossa, velho Ah, não Não, vou botar o boné, vou botar o boné Tava sem o boné, desculpa, desculpa, desculpa Ah, não, mas o que que você quer fazer ali, hein Não, não, não sei, velho Não sei Tô bravo, tô bravo, tô bravo, tô bravo Isso aqui é muito difícil, velho Esse é difícil, hein Você tem que ter um timing muito bom, né Tô querendo ir muito rápido Vou na maciota Na maciota Você tava muito rápido até demais, eu acho, agora, hein Agora você deu essa risada aí, me desconcentrou Ai, caraca, peraí Não sei se o outro poder vai ser melhor, velho Não, não, não Eu acho que você deveria se mantendo sequinho, ó Sabe por quê? A gente chegou até aqui no produto Você vai bundar ele agora? Não, você tá meio bem, eu tô meio bem Eu tô meio no meio, eu tô meio no meio Você tá querendo demais, hein Você tá querendo, você tá querendo É um pulo maior que as pernas Eu não sei que é muito rápido, ó Eu tenho que pular aqui, galera Já voltar pra cá, já Errou Ah, errei, velho Errou, você deveria ter espelado mais um pouco lá, velho Mas o outro já tava vindo Eu não sei o que fazer, galera Isso aqui é muito difícil, porque Eu tenho que pensar em três Em três etapas ao mesmo tempo Vou atrás, mas não tinha um caminhão, velho Vou pra frente, não Vou ficar só atrás, né, galera Ele até veio com os dois ao mesmo tempo, velho Vamos pra frente aqui Vamos pular Beleza, agora É, você quer aquele típico mapa que a gente tem que ter calma O do meio tá livre Agora acabou Acabou? Espero que seja O que é isso? Feliz Halloween Vai Bala Nossa, completamos, hein Ganhamos o achievement Olha só Happy Halloween, galera Conseguimos aqui completar o desafio Caminhão ou treta? Caminhão ou treta Que é, como que é? Tem aí, doces ou travessuras Se você tem caminhão ou travessuras Exatamente, galera Mas enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente trouxe o tour aqui, né, moço? Sim, foi muito legal Bem, muito da hora A gente retornou com os caminhonheiros E vocês gostam de caminhonheiros Se você gostou, joinha no like Joinha no like, galera Do joinha no like É isso aí, tchau Tchau, woohoo